e pronto gente tá aí esse é meu terreno aqui ó aqui é a do vizinho do muro para lá daquele senhor ali esse aqui é o meu a gente já limpou vamos dizer 70% falta tirar esses tocos né esses tocos tá vendo a gente mas falta pouco agora esse pé de coco a gente vai deixar a gente vai ficar aqui a rua aqui a rua aqui a gente vai tá limpando agora que vai ser a frente na nossa casa colocar limpar aqui vou mostrar assim para vocês tá vendo é grande muito grande vamos lá brenda tô na brenda tirando o toco são sete tocos desse e aí oh ó ó ó Aí sogra Fiz um Fiz uma avaliação aqui De quanto a gente vai gastar É a base De ferro Tudo Aí está fazendo a primeira parte Na primeira etapa da casa Aí os ferros que vai vir Vai pegar aqui Vai pegar aqui no chão E esses aí É o que vai dar continuidade aos pilares A gente está vendo Enchendo de cimento já De concreto Lá o pedreiro fazendo lá Vai ficar assim Fica tudo assim Tem um momento de vista Falta dois Aí Tem uma sinigarela lavada Para fazer aí Com treta Vai pegar aqui mesmo E aqui está o silêncio Fala sogrão A brita acabou de chegar aqui Olha os buracos aí Só esperando Só esperando Essa brita chegar Para a gente meter mão Trinta sacos de cimento Olha os ferros ali Doze vigas de ferro De seis metros Vai ficar dois metros aqui dentro Quatro metros para fora E ali está as vigas baldrame Né? As que vão passar As vigas que vão passar por aqui Vão passar por aqui E a caçamba acabou de chegar ali De brita Descarrega meu irmão Vamos lá Oito metros de brita Acerta agora Acerta Vem embora Acho que é bom Aí Já vê É a grita Sogrinha Aí sogrinha Nosso amigo pedreiro ali Mandando ver Cavando os buracos aqui E as vigas Aí está vendo? Essas vigas aqui É que vão para o chão Vai ficar assim Está vendo? Aqui Olha como ela é São dois metros dentro da terra Depois vai ficar assim Aí vai passar uns ferros Vai passar uns ferros assim Para poder encaixar ela direitinho Para poder encaixar ela direitinho E depois botar mais cimento E assim vai até lá Vamos lá Vamos lá Vamos dar uma olhada Como é que está isso aqui Dois dias já Secando Já testei o cimento aqui Está batendo certo O menino fez um traço Botou o pocano Até essa natazinha aqui Está difícil de quebrar Porque caiu na areia Na terra Aqui porque deu uma chuva Chuva de bola Isso aqui é a gaiola Vão mestre A gaiola A esteira Chamada A esteira É a gaiola Esse quadradinho aqui É que segura o peso da laje Embaixo Na base A gaiola A gente tem que fazer Todas assim Dar uma base de concreto De novo Subindo Para tapar elas E aí está filé Está tranquilo aqui Oito ferro Na gaiola Traçando Travando Depois marra E aí pronto Ferro A base embaixo O buraco A broca E a esteira A esteira Chama gaiola A gaiola embaixo Na base Vamos lá Vamos dar uma olhada Ó as As vigas em pé Tudo em pé As esteiras A primeira Que vai ter outras Vai ter outras Assim Assim Eita Aqui não fez ainda Aqui já fez Aqui já fez também Aqui já fez Aqui também já fez Aqui ainda não As coroas Fechar o coroamento Vai ficar assim Vai ficar nessa pegada aqui Para depois encher de concreto Vamos lá Vamos lá Sainha Sainha Vai ficar assim Aí depois que secar Vem por cima aqui E faz a viga Baldrame Ó Assim Vai ficar assim Mais seis metros de areia O pedreiro ali Mandando ver Finalizando Mais brita Mais bloco Que chegou E a obra não para não Viu Aqui a cisterna Ó o coquerinho de brinda Dá uma lua Isolzão Meu pedreiro aí Mandando ver As bloquinhas já quase feitas E aqui ele já está quase concluindo Oi gente Aqui ó a sograna Sograna O bloco que a senhora deu Tá vendo Mil blocos Aqui ó Blocão né Não é bloquinho não E aqui já está fechando As sapatas Para fazer o coroamento Elas estavam assim Aberta Deixa eu ver aqui Mostrar uma pronta Pronta Aqui uma pronta É isso Aqui ó O pedreiro aqui joga duro O pedreiro aqui é retado E se Deus quiser Deus abençoar aí ó Tá vendo a obra dela Ele trabalhando lá ó Dá uma lua aí Luzão Dá uma lua aí Aqui não está fazendo Nada mal feito não Está sendo tudo Na pegada Fala galerinha Nosso pedreiro aí ó Mandando ver o irmão dele Brother Já travou aqui ó Já travou não né Já colocou as figas baldrame Para fazer o coroamento Ou seja Vai amarrar ainda Né Mas já colocou as três Ó que top O cara é bruxo Meu irmão O cara é barril Dá uma lua aí Luzão Pronto Trinta e um Do dez de dois mil e vinte Ontem eu estava aqui né Hoje já se fez mais alguma coisa já Terminou de encher As brocas E agora a gente está fazendo o coroamento Ó a viga baldrame Né Travar elas todas As outras estão ali Vamos travar elas todas Luzão está cavando aqui né A coba como é chamada Para fazer o travamento Né das vigas baldrame Vamos junto Isso aí a obra não para não Carretão lá ó Chamada viga baldrame Ó Vai ficar tudo assim ó Cheinho ó Ó que show de bola E vamos nessa Aproveitar esse solzão lindo aí Chamada viga baldrame Ó Vai ficar tudo assim ó Cheinho ó Tá concluindo né Ó que show de bola E vamos nessa Aproveitar esse solzão lindo aí Filha Rei Guil Mili Minha sogrinha Vem a van Aí ó Luzão jogando duro aqui Já fazendo as vigas Enchendo né Aproveitando o sol E aí meu mano Beleza Encher aproveitando o sol Tá vendo Vazia Vazia Mas daqui a pouco Vai estar assim ó Cheinha Não sei se dá para ver aí ó Salve família Viga baldrame Secou Né Nosso pedreiro loso Já começou a levantar A carreira de bloco aí ó Fazer o nosso alicerce Olha que massa Olha como ficou top E vocês estão percebendo né Que tá mudando Tá mudando Olha lá Todo cantinho A frente tá feita também Dá um alô aí lozão Uh Lozão na filmagem aí ó Sempre no estilo Só alegria Pessoa que é lozão né Tá massa né Dá para ver aqui Tá filé É lozão aqui no bloco Aqui você está no blocão né pai Aqui o bicho pega amigão É barril Barril dobrado E é bloco o dia todo Olha lá assim A área lá É Grava essa parte de cá Aqui Aqui Vamos lá. A câmera dele é filé, a câmera. É. Tá limpinho. Tá limpinho, sacanagem. Limpinho, hein? Que assim, que é pau-viola. Tá gravando ainda? Tá. Pode deixar gravar mesmo. E agora eu vou concretar, viu? Concretar aqui dentro, ó. Concretar. Subir mais. Concretando. Façando. Finalmente. Ya. Façando. Na segunda. Beleza. Tá massa, tá massa, tá filé Tá massa Mozão, deixa eu te falar Aqui ó, onde eu tô apontando, tá vendo? Aqui vai ser o nosso balcão pra sala Agora eu quero saber de você A pia da cozinha, você quer aqui Ou aqui nessa parede? Presta atenção, por que que eu tô te perguntando isso? Tá vendo esse tubo aqui? Esse tubo é o de esgoto Vai gastar mais, eu pensei em fazer a pia desse lado aqui Porque se eu fizer desse lado Eu vou ter que ter mais um tubo pra emendar pra ali Pra subir Porém aqui é a parede do banheiro, entendeu? Aí você me diz aí Aqui vai ser o tubo do cocô E ali o tubo Eu vou chamar de terceira etapa E eu tô aqui ó Filmando já A parte de aterramento Tá vendo aí? Olha a altura que vai ficar aqui O pedreiro já tirou aí O nível Já fez nossa estrutura E aqui são as divisões E assim, lembrando a vocês Que eu tô dividindo esse momento Com vocês Da nossa casa própria Vamos chamar assim Porque a gente tá Tá feliz É nossa primeira casa Sendo feita Olha o tanto que vai pegar Aqui a altura A altura que vai pegar de De terra Tá vendo? Aqui é o tubo Aqui onde vai ser a fossa Nesse local aqui vai ser a fossa Então aqui são os tubos já De esgoto de pia Né? De banheiro Aqui Aqui vai ser a parte Onde vai estar Entroncando também Os Os tubos Né? De Que vai Canalizar as águas De lá da frente pra cá Aqui vai ser o banheiro Esse espaço aqui é o banheiro Mas estamos Estamos chegando lá Tudo saindo como Planejado Valeu família Final de semana A obra é assim Sexta-feira Lozão na obra Tô indo embora Concluindo um bocado De coisa aqui Já tô partindo Tomar cerveja Final de semana De boinha Só de boinha Então Assim Com a pista Isso aqui foi o que fiz Esse muro aí Essa casa aqui Lozão Pedeiro Muita chuva Vamo Maracais Maracais Muita chuva Vamo Chuva Bairro mesmo Chuva pesada Também assim A gente trabalha nesse modelo Beleza? Qualquer coisa A gente tá aí Tamo junto Aqui começa a frente Da obra Do homem De Cleiton Aqui é só Alvenaria Lembrando que é só O excesso Alvenaria Então assim Cerro a entrada Da casa Pra ir Essa peninha Não é pequena Não Aqui agora Tá pronto Pronto Pra concretar Colocar os concretos Essa semana Eu vou Dar um jeitinho Aqui Desbroca Rapata Desbroca Desbroca com meta Ele é pequeno De 70 metros Mais ou menos De concreto Em cima Aqui ainda É o Tavernaria Olha aí Luzão Aí na obra O pedeirão Bom dia Muzão Olha como Tá ficando Pra altura Aqui já Tá aterrado Mas é isso mesmo Parte de canação Alvão Temer Vamos Prestar Olha iende Outro Che heavens Virgem Inca device Teh O Paca No Nam Ó Ant Teh Mas Ve Há dois minutos para o segundo. 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 Há dois minutos para o segundo.